Boa tarde, galera! Quase chegando aqui em Santarém, hein? Tô achando que eu tô é no mar, tô no rio, não. Presta atenção. Vai lá. Vai correndo aí, vai junto aí comigo aí, ó. Vai lá. Quase que não vê do outro lado. Caramba! Foi pra isso. Quatro dias de... quatro dias de viagem. Quatro dias de viagem. Obrigado.